Você lembra, lembra daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos e um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy Você lembra, lembra eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer Ou quisesse roubar da manhã um lindo porte só Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou tão veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço frio dos seus pés Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço frio dos seus pés Que eu aqueço frio dos seus pés